Pode ver, pode ativar pra vocês Padruga, o barulho assusta É o caixa do chefe de combusta O asfalto tá queimado de borracha Ainda mais com a chegada do alfado Então, queimar pneu porque vai virar fumaça A gente tá noite porque tá desanimada Não é de grife, mas a rua tem desfile É cara pra você passar de Fiat Mille De preferência eu escolho o burro preto Fotos não se esboca que Playboy vai dormir cedo O cabotou, isso aí tá envenenado Com a potência passa quatro e sai do ar Opala, opala, retima quando rasga Daí ninguém para Opala, opala, retima quando rasga Retima quando rasga Daí ninguém para Opala, opala, retima quando rasga Daí ninguém para Opala, opala, retima quando rasga Opala, retima quando rasga Daí ninguém para Opala, preto chama a atenção na rua Vindo fuma, igual estilo carreta de punga S-T-Pit, o limite tá quebrado Olha a chuva, o desenho é arranjado Alto-falante tá batendo o som pesado É rap doida, cada dia fica madridado Opala, 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 não troca aquilo nem por foro Ainda mais três pumes nos bancos de couro Se cor de vinho, leva o nome da periferia É a sua cor da espessura da película Se bate o zóio, cresce o zóio, vagabundo vira Aqui vem longe da razão E dos manos siga Opala, opala, retima quando rasga Daí ninguém para Opala, opala, retima quando rasga Retima quando rasga Daí ninguém para Opala, opala, retima quando rasga Daí ninguém para Opala, opala, retima quando rasga Retima quando rasga Daí ninguém para Ó pó de crema, ó fracante, é sustante É responsável e piloto atrás do volante No colar de tudo, de samba até o funk Mas fica de boa que o rap é constante O som do motor treme tudo Se tem algum problema, tampa os ouvidos Se não fica surto, mudo Ver de boca aberta, quando passa de rolê Aqui na quebra, na festa, na terra ou no asfalto Que beleza, os seus olhos tá ligado Já buscando, afragante, o círculo 7, o traficante Então, dá problema, incomoda todo instante Opala, opala, retima quando rasga Daí ninguém para Opala, opala, retima quando rasga Daí ninguém para Opala